Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar um pouco para você sobre a questão dos hábitos e a gente precisa entender realmente que quando a gente escolhe bons hábitos a gente se torna escravo deles a gente consegue ter muito mais resultado então não sei como é a sua vida da sua rotina quando a gente consegue ter hábitos bem certos é lógico que tem pessoas que não conseguem seguir uma rotina mesmo mas quando a gente cria uma rotina com os hábitos corretos a gente consegue ser muito mais produtivo e isso influencia diretamente na nossa produtividade na nossa organização a gente começa a se perguntar se eu estou produzindo ou se eu estou me ocupando que existe uma diferença bem grande às vezes você fica o dia inteiro acha que sim trabalhou muito fez aquele monte de plano alimentar estudou e fez um monte de coisa no fim das contas na hora que você vai ver você foi realmente engolido pela vida ficou perdido ou em rede social ou em qualquer outras páginas aí que você ficou navegando na internet e o que você efetivamente precisava fazer você não fez porque pode ser que às vezes também falte um pouco de foco falta um pouco de concentração então ser escravo dos hábitos é sensacional desde que a gente escolha hábitos bons é claro é a mesma coisa que a gente quer que os nossos clientes tenham hábitos de comer frutas ao longo do dia de ingerir a quantidade de água que eles precisam de praticar atividade física de dormir no horário certo para conseguir modular ciclo circadiano da mesma forma que nós esperamos que o nosso cliente faça isso a gente precisa fazer com a gente também e colocando os atos que a gente quer se tornar escravo então se você quer ser mais organizado você quer ter um período para estudar um período para os atendimentos um período para passear para fazer tudo que você quer para conseguir praticar atividade física para ter mais qualidade de vida se você conseguir se organizar ter um planejamento vai te ajudar muito então quero te dar aqui três dicas para você conseguir ter essa organização primeira dica você pode todas as noites antes de dormir vai colocar as principais tarefas que você precisa fazer no dia seguinte eu falo assim né dentro do nosso organismo assim é como se a gente realmente tivesse um carregador de celular que a gente dorme a gente consegue ter ali todo né o nosso descanso né o necessário que a gente precisa lógico quem dorme bem e ao longo do dia conforme a gente vai tomando decisões conforme a gente vai fazendo realizando atividades mesmo a gente vai diminuindo essa bateria que a gente tem e quanto mais a noite menor o nosso poder de decisão menor o nosso poder de tomar decisão certo na hora de dormir se você já colocar ali quais as principais tarefas mesmo seja ali sendo ali no horário que você já está com a bateria mais fraca você vai gastar um tempo ali pensando nisso mas você não vai precisar executar porque o que você precisa realmente ali ter mais clareza mental de ter mais foco de conseguir ter mais energia na execução da tarefa na hora de executá-la mesmo então no outro dia você já vai levantar e já vai estar com tudo fresco ali já sabendo o que você precisa fazer então essa listinha aí de algumas tarefas ajuda muito o outro é ter uma agenda pra você colocar o tempo que você vai ficar em cada tarefa porque aí você pode até botar para despertar no telefone tempo você vai levar para isso para aquilo quanto tempo você vai ficar para montar um plano alimentar para estudar sobre tal assunto para assistir tal curso tal aula ou tempo que você vai levar de casa para o trabalho para você ter uma organização melhor isso vai te ajudar também ea terceira dica é pensar em algum hábito que você tem que você não gosta e substituir por um outro hábito que você gostaria de ter é meio assim que o começo fingindo que eu gosto de fazer aquilo e começa fazendo aquilo que você às vezes não gosta tanto que na hora que você perceber você também vai ser escrava desse bom hábito então substituir é uma ótima que a gente não consegue simplesmente eliminar um hábito que é tão ruim mas quando a gente troca no nosso inconsciente né ele acaba entendendo que aquilo ali é benéfico pra gente na hora que a gente vê a gente vai estar executando esse novo hábito sem nem ver e sem sofrimento igual era no início nos primeiros dias quando você escolheu esse novo hábito então essas são algumas dicas espero que tenha te ajudado se você gostou não esquece de deixar o seu joinha aqui beleza eu já falei aqui para vocês vou falar de novo quando vocês assistem quando você assiste bem aqui aproveita o nosso conteúdo e não curte gente eu me sinto usada eu me sinto triste que você vem aqui assistiu e não curtiu então curte compartilha desse seu comentário se esse vídeo fez a diferença para você gratidão e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.